Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. É visão desse país, é visão no continente, é missão da nossa igreja, nesta América Latina, é missão pra toda a gente. Partilha a planta da sociedade, vem Espírito Santo, vem renovar a sua igreja, vem, vem condenar esta nação. Vem aumentar a nossa fé, e neste povo acende a chama da missão. Na paróquia missionária, sai, discípulo de Jesus. Ele apareceu sobre outra forma, há dois entre eles que iam para o campo. Eles foram, anunciaram aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim apareceu aos onze, quando estavam sentados à mesa, e sentaram liberais de eternidade e de dureza de coração, por não acreditarem no que tinham visto ressuscitado. Eu disse, e de por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses milagres aconselham. É a nossa fonte de vida, nosso refúgio e proteção em todos os momentos. Em Ti encontramos o amor, que preenche nossas vidas de esperança, de sentir a alegria. Ataímos no teu coração, que estudamos tua ordem. E de fazer discípulos de Deus todos os povos, como um sinal de nosso amor por Ti, e desejosos de partilhar com os outros, as maravilhas que o Senhor realiza em nós, respondemos, aqui estamos, Senhor, em que Deus. Somos todos os teus discípulos missionários, derramai o Espírito Santo em nossos corações, para que anunciemos com poder a Tua Palavra, a fim de que todas as pessoas, principalmente as afastadas da Tua Igreja, te encontrem pessoalmente. Bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Peço ao Pai. Dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Desça sobre cada um de vocês Sobre o nosso dia de missão Sobre as pessoas com quem vocês vão se encontrar A benção de Deus todo o poder Pai, Filho e Espírito Santo Amém Pai nosso Que está no céu Santificado seja vossa vida Venha a nós, Vossa Rei Seja feita a Vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos da noite Pai, Filho e Espírito Santo Assim como o nosso Que está no céu Bendita as suas vozes Vossa vontade de Deus E bendita o fruto de Vossa Venha a Deus Santa Maria Mãe de Deus Algarve Amém 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 O que é isso?